O que acontece no ano de abril é que a comunidade estraga a comunidade, mas estraga o sistema de canalização para nós antes que a equipe de Timor-Leste canaliza para fornecer para a comunidade. Também foi inundação da população em Barra e a capital dele, mas se dá o acesso para nós. Carlos Ateten, que é a equipe técnica, a normalização para fornecer para a comunidade. A inundação, a causa do sistema, vemos, quase 50% de estragos. Em Rússia, estragos, o impacto vai ter no nível de serviço, no nível de fornecimento, vai ter na população quase 75%. Além disso, o controle para fornecer para a comunidade, por exemplo, o ב�зúches, ou o município do sistema,看看 em Bössoubo, como a transmissão, a bomba, o balão, a avaria, isso é conta de dene roto, está quase lá com mais ou menos 2.6 ou 7 milhão, está lá com essa causa de inovação. E saí da Macamihalo durante, para corresponder para a necessidade, como deve ser, o serviço B no saneamento, e a nossa maldade se dá uma companhia, que começa a segunda, dia 5, a minha cooperativa, e tem uma agência, a agência participa, o projeto participa, e de fato, a Austrália é o inovação, e a segunda-feira fornece B, como deve ser, que está na feita, e a segunda-feira fornece B, e o momento não vai, e concentra a outra área, para fazer o CIRN. Comissário Executivo Serviço Técnico, EDTL, Latino Jerónimo Hateten, inundação nos estraga a outra, e a área toda a nula, e a capital dele, no seu área balão técnico CIRN, consegue resolver o NAM. O CIRN foi grave, por volta de 31 e tal fatin, fatin de 30 e tal, quase 80 e tal por cento, 90 e tal, até 90 por cento recuperando, por volta de 28 e tal fatin recuperando. Então, o CIRN foi, mas isso é de lheira, mas isso é de comunidade de Barrac, mas isso é de acesso, mas isso é de peduco, e o peduco vai, mas isso é de trafone, quase que está de lheira, então durante o fim de semana, a normalização é realizada, que já foi duradora, então se fornecer a monitorização, sempre normalmente normalizam, agora, ainda levaram a monitorização, a infeldação é um carro da paz. Até a noite, hoje e não informam. Latino Informa, fornecimento e linha da eletricidade para a comunidade e a área Lagoa Tacetolo, e para técnico CIRN, o Survei, E até o dia, mas B.C.R.I.M.B.I.R.L.A.G.A.M.E.N.U.S. foi um técnico xíra Bela Rádia. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, GMN.